Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, hoje eu vim passar para vocês um reaproveitamento de jornal para fazer copinhos, né, para fazer semeaduras de semente e fazer mudas também, replantar as mudas. Para elas pegar a força, né, arraizar e depois que ela estiver bem, bem pega mesmo, elas ser passadas para o lugar que vai. Aqui a gente pega o jornal, coloca na mão, vai fazendo assim. Ó, fácil, 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 gente. O meu querido é mais largo, eu dou uma puxadinha, né. Aqui, vou usar isso aqui. Vou usar, para poder, que ele não abra, né. Vou botar mais um. E aqui, vou pôr ele aqui, ó. Torço secadinho. E agora, gente, é só fazer isso. Aqui, eu vou encher ele de terra, né. A gente enche ele de terra, que pode dobrar para baixo, ó. Viu, gente, o meu copinho. Aqui, gente, põe terra. O peso dele, esses beradinhos, que vai se punar. Vou usar esse substrato aqui. Eu vou plantar, é, replantar, né, o algodão de morango, que eu tô fazendo para minha irmã. Fazendo uma avança aqui, gente. Viu, gente? Assim, tem que ser com cuidado, porque senão ele passa. Aqui, eu faço o buraquinho. Vamos ver se essa terra, gente, eu vou para ela. Calma, ela tá muito seco. E essa é a muda de morango, que eu colhi, para poder fazer o plantio para minha irmã. Aproveitei hoje, porque nós estamos na crescente, né. A luz crescente é muito boa para fazer mudas, semeadura de algumas sementes, né. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, dá aquele like, compartilhe, comente, para fortalecer meu canal. Agora, é só regar, com cuidado, né, para não molhar o jornal. Quando ela, por fazer o replantio dele, lá no lugar que ela vai plantar, que eu não sei aonde, é só ela fazer a cova, né, com a terra adubada, que essa aqui já tá bem adubadinha. Aí, ela torna outra terra adubada, né, para complementar essa. E coloca o jornal lá dentro, no lugar que ela vai plantar. Não precisa nem, é, tirar daqui de dentro, porque o jornal, ele vai virar adubo. É isso, gente. O vídeo que eu tenho para mostrar para vocês hoje. Estou agradecida a Deus por tudo, pela presença de vocês. E um grande abraço. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Beijo. E um grande abraço.